Oi, vocês! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo com a produção com meus fios abertos e a gente tá na saga pra terminar com esses fios que tem um pouco mais no cone, né? Que é esses mais grandão assim, ó, que foi usado bem pouco. Então, eu já selecionei as cores que eu quero usar. Eu quero esse azul, esse amarelo, esse rosa e tem mais outra cor que eu acho que eu vou procurar. Tá? Ainda eu vou olhar porque eu quero fazer uma combinação bem candy color, bem bonitinha. Talvez eu use esse verdinho aqui também pra tá fazendo uma combinação hoje, tá bom? Então, vamos acabar com os nossos cones abertos pra só depois começar a trabalhar com os cones fechados. Quem não tem encomenda, quem pode tirar uma semaninha pra tá fazendo isso, eu recomendo porque você reabastece sua pronta entrega e não precisa abrir nenhum cone pra isso. O único cone que eu tô agregando é aquele grandão ali, que é um cru, que eu tô agregando a essas cores aqui pra poder fazer uma base, tá bom? Então, eu vou escolher um modelo, ainda não escolhi o modelo, e vou trabalhar com essas cores em tonzinhos pastéis. Meu tapetinho com sobrinhas está pronto. E, gente, vocês não têm noção? Eu apaixonei nesse modelo, já quero fazer um de cada cor. Sério, ficou muito, muito bonito. Mas, antes, vamos pesar. Eu vou ligar minha balança aqui, olha lá, ela já tá zerada. E vamos pesar o tapetinho. Olha só. Ficou pesando 417 gramas. Ele não ficou um tapetinho muito leve, mas ele ficou bem grandão, então, tá compensando. Eu vou abrir ele, vou colocar a fita já pra medir e volto pra mostrar pra vocês que vocês vão amar esse modelo. Gente, olha que espetáculo! Ficou show de bola. E a medida dele, ó, daquela pontinha até aqui, deu 80 centímetros de comprimento por... Opa! 62 de largura. Então, ficou um belo de um tapetão, olha só. Eu troquei, eu ia usar o rosa bebê aqui, mas eu troquei pelo goiaba. E eu achei que essa combinação de cores combinou super bem. O que vocês estão achando? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa combinação de cores. Eu acho ótima, linda e dá pra se inspirar e fazer várias peças, né? Gente, esse modelinho, como eu disse, eu segui a aula da Luisa Delu, tá? É muito facinho a aula dela pra seguir. Tem as carreiras certinhas lá, ela explica super bem. Não tem como a gente não conseguir fazer. Seguir é exatamente igual ela fez na videoaula. Exceto essa última carreirinha aqui, que eu fiz umas alterações pra dar certo no meu ponto. Nessa última carreirinha, eu coloquei... Dois, quatro, seis... Eu coloquei oito pontinhos aqui. E depois passei pra fazer o pontinho relevo, tá? Diferente da videoaula. Eu não lembro como ela fez lá, mas essa foi a única alteração que eu fiz. E olha só. As cores pra vocês estão aparecendo bem bonitas. Quase igual tá aqui, tá? Tá uma cor bem viva aí na câmera. Quase as mesmas cores que estão aparecendo aqui pra mim. E aí? O que vocês acharam? É um modelo bem diferentão, né? Parece um olho. Meu marido falou que se fizesse um rabinho aqui, ia ficar igual um peixe. Aí depois ele falou que parece um olho. Então, ó. Dá pra ousar. Dá pra fazer nas cores do... Aquela azul com... Azul branco e azul escuro. Vai ficar lindo também. Coloquei aqui, ó. Não pode faltar, né, gente? Coloquei uma etiqueta. Lá do Ateliê Zebra. Essa daqui é de couro sintético. Linda. Perfeita. É uma das que eu mais uso. É a sintética. Porque ela combina com tudo, tá bom? E, gente, corre lá no site. Porque tá cheio de novidade. Agora, eles têm carimbo. Eles têm cartão de agradecimento. Eles têm tag com instrução de lavagem. Então, corre pra vocês darem uma olhada lá no site, tá bom? Se você efetuar sua compra lá no Ateliê Zebra, não esquece de falar que foi por indicação aqui da Thay. Beleza? Vocês vão me perguntar o valor de venda dessa peça. E, gente, eu vou estar vendendo esse tapetinho a R$35, tá bom? Eu sei. Vocês vão falar que tá barato. Gente, é o meu preço aqui na minha região, tá? É o valor que eu acho justo pras minhas clientes e pra mim também. Você pode colocar o preço que você quiser. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça. Porque, gente, eu fiquei encantada. Esses pontos em relevo aqui, olha que lindo. O formato dele é tudo diferente. É tudo lindo. Eu não sei o que falar. A não ser que eu tô encantada e que ele ficou maravilhoso. Então, é isso. Não esquece de deixar o seu comentário. E se você se inspirar nessa minha combinação de cores, que é o azul, bebê, amarelo e goiaba. Se você se inspirar nessas combinações de cores, me marca lá no Instagram. Que eu vou adorar ver você se inspirando no meu trabalho, tá bom? Eu fiz aqui diferente do que a Luísa fez na aula. Na aula, ela faz três carreiras de cada cor. Aqui, eu fui mesclando, ó. Aqui tem três carreiras. Aqui tem duas. Aqui tem só uma. Voltei com três. Uma carreira, duas carreiras. Então, dá pra soltar a criatividade e fazer da forma que você achar que vai ficar mais bonito, tá bom? Gente, muito, muito obrigado. Se você gostou do meu trabalho, me conheceu agora e ainda não tá inscrito no meu canal, já se inscreve e vem fazer parte do bonde da Thay, tá bom? Quem faz parte do bonde da Thay e chegou até o final do vídeo, eu quero um comentário aqui embaixo com os dizerem. Eu faço parte do bonde da Thay. Então, vocês que chegou até o final desse vídeo, comenta. Eu faço parte do bonde da Thay pra mim saber. Eu vou dar coraçãozinho nos comentários de todo mundo, tá bom? Gente, muito, muito obrigado. Um beijo e tchau. Fui! 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 O que é isso?